O CrossFit é um esporte. O CrossFit é uma marca e é uma marca de um esporte. Todo esporte de alto rendimento, ele preza uma única coisa, resultado. Ele tá pouco se fudendo pra sua saúde. Esporte de alto rendimento, seja ele qual for, futebol, vê Ronaldo na cova dos dois joelhos estourado com evolução e foda-se, joga. Mas assim, esporte de alto rendimento é resultado. CrossFit hoje é um esporte de alto rendimento, é uma marca que fatura, porra, muita grana. Porque, porra, a internet, a educação em si, ela nunca esteve tão democratizada como tá agora. Você é aluno e professor a qualquer momento, a qualquer hora do dia, você fala o que você quiser. Só que as pessoas têm que entender que tem uma diferença de opinião pra argumento. Sacou? Quando você tem base científica, como eu tenho, pô, eu sou especialista em tratamento de obesidade, especialista em emagrecimento, em psicologia positiva, em ciência de bem-estar pela Yale. Até parece que eu fui lá, né? Fui não, pela internet. Mas é chique, né? Tá caralho, pô, Yale, caralho. Enfim, eu tenho uma base científica, argumentativa, muito forte pra defender o que eu falo. Não é o que eu quero, não. Tanto é que eu falei aqui, antes eu voltava pra foder no CrossFit porque não tinha base literária. Hoje tem, falo mais nada. Vou falar o que se a ciência tá dizendo que dá certo? Que pode ser usado? Agora as pessoas têm que entender que é um esporte. Há 5, 6, 7 anos não era assim. Então quem defendia era doidão, irmão. Defendia na paixão, tá ligado? Não tinha base científica pra defender, não. Hoje tem. Olha, eu era um visionário. Não, você era maluco e gostava de fazer o CrossFit e levantar pneu, né? Era isso que você defendia. Aí, levando pro emagrecimento, você pega essas blogueiras hoje que estão com sobrepeso. Ah, meu corpo, minhas regras, movimento, vai ter gorda. Na praia. Vai ter gorda na praia. Que incentivo é esse, tá ligado? Que incentivo é esse? Porque, velho, grande, 90% das pessoas que estão sob sobrepeso hoje, elas fingem na sociedade que elas estão de boa, mas choram de noite em casa, irmão. O Uber que me trouxe hoje, doidão do caralho que eu falei, né? Sim. Eu no Uber, falando com os caras aqui hoje, eu no Uber aqui, aí ele no volante fez, não, porque não sei o que lá, e ficou olhando a minha cara. Eu disse, irmão, irmão, olha o carro aí na frente. E ele me disse, ele pesava 125 quilos. E ele disse, Guto, eu não consegui amarrar meu sapato sem passar mal, irmão. Eu abaixava e tinha que amarrar por parcela. Amarrava, aí ia de novo, e de novo, e de novo. E aí a parada é essa, tá ligado? Então a pessoa chega e faz um desserviço à sociedade. Dizendo, ah não, você também pode ser gorda, você também pode ser gorda. Você pode ser o que você quiser. Agora, eu vim dizer que você é saudável, não. Se você for, você é uma exceção. E se é uma exceção, eu não posso tomar como base pra extrapolar pras outras pessoas do mundo, velho. Nem incentivar, né? Não faz sentido. Eu criei um movimento, não vai ter gorda. Dane-se. Fez isso. Quero, mas não quero trazer pras pessoas que se sentem bem lá. Eu quero pra você aí, que tá vivendo agora, que você tá insatisfeita com você e não quer aceitar mais essa condição. É um movimento acolhedor, não é de bater nos outros, sacou? Tipo, ah, vai ter gorda, meu corpo, minhas regras. Mas não, tô um pouco me fudendo, velho. De boa, faz o que você quiser da tua vida. Agora tu que tá vendo a gente aqui. Se tu não quer continuar nessa, vem pra cá que é nóis. Tchau. 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 Tchau.